Dona Sueli, a senhora chegou aqui hoje, é a primeira vez, e a senhora veio buscar a cura dos seus ouvidos. Só que a senhora já me contou que a senhora já começou a receber a força. O que a senhora sentiu na hora da oração, dona Sueli? Eu senti muito mal, sabe? A coisa estava me esticando, estraço. A senhora sentiu como se alguém estivesse sacudindo a senhora? Isso. E aí, a senhora sentiu o que mais? Aí, depois eu comecei a sentir, sabe, aquele mal-estar, como se tivesse comido alguma coisa, se tivesse me feito mal. O estômago começou a revirar. Aí, depois, após a oração, eu me senti bem, eu não senti nada. Aí, na oração mesmo, a senhora sentiu sintomas, a senhora sentiu como se tivesse alguém sacudindo a senhora, o estômago ruim. E aí, quando a apóstola expulsou, a senhora ficou bem. E agora, preparando o seu corpo para a cura nos seus ouvidos, que a senhora já recebeu. A senhora vai contar o seu testemunho completo daqui a poucos dias. Em nome de Jesus, amém? Olha a força da prece poderosa. Primeira vez que ela chegou no santuário, mas ela veio carregada de fé. E ela concentrou, recebeu a oração, ela sentiu o sacudir no mundo espiritual. Sentiu a ânsia de vômito, a operação no corpo dela já começou a acontecer. E ela já sai daqui pronta para tomar a água da fonte de Ana e para contar o testemunho em nome de Jesus. Amém. Venha e traga os enfermos. Corrente poderosa da cura. Terça-feira, às nove horas da manhã, às três da tarde e às sete horas da noite. Apóstola Sol, Daniela Carvalho, vai orar forte em seu favor. Vá ao santuário reino dos céus. Vá ao santuário reino dos céus. Vá ao santuário reino dos céus. Vá ao santuário reino dos céus.